Marcado por Adoniram, puxou para o pé esquerdo, levantou para a área, a chance do gol! Anderson Oliveira! Dedimar. Tem mais uma cobrança fechada, o toque para o gol! Gol! Davi aos 43 minutos do primeiro tempo. Aí a jogada do Bebeto. Rafinha lá na frente, ainda o Bebeto. Tentou o cruzamento para o Rafinha! Gol! Falta na entrada da área. Foi essa falta aí sobre o Anderson Oliveira. Concentra, Marcelinho por cima da barreira! Gol!